Olá, meu nome é Alex Pessoa e eu sou docente do Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de São Carlos. Além disso, eu sou um docente vinculado ao LAPREV, que é um grupo de pesquisa intitulado Laboratório de Análise e Prevenção à Violência. Bem, no LAPREV eu tenho atuado em três linhas principais de investigação. A primeira delas é em relação ao atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência. Então nós temos trabalhado tanto uma perspectiva de prevenção à violência e a violência que acontece no contexto intrafamiliar ou no contexto comunitário. A minha segunda linha de investigação é voltada para a compreensão do ato infracional na adolescência. Isso quer dizer que eu tenho um interesse particular em compreender como adolescentes se envolvem em atos infracionais, principalmente com o envolvimento no tráfico de drogas. Já a minha terceira linha de investigação se refere à inserção dos profissionais da psicologia nas diferentes políticas públicas que atendem crianças e adolescentes vítimas de violência. Então, basicamente, todos os projetos desenvolvidos sob a minha orientação têm se interessado, têm buscado compreender como que nós podemos desenvolver intervenções e práticas educativas que auxiliem não só no enfrentamento das situações de violência, mas também na prevenção de situações que colocam crianças e adolescentes em situação de risco. A formação dos alunos que se vinculam ao LAPREV, tanto na graduação quanto na pós-graduação, visa formá-los a partir do tripé da universidade, do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, dentro do nosso grupo, nós desenvolvemos uma série de atividades que visa colocar os alunos mediante as diferentes teorias psicológicas para explicar o fenômeno da violência, o surgimento e a manutenção da violência na sociedade contemporânea e também envolver os alunos nas atividades extensionistas. Então, uma série de ações do LAPREV acontecem, tanto aqui no município de São Carlos quanto na região, vinculados a escolas, instituições públicas e isso possibilita, então, que as atividades de ensino articuladas com as atividades de extensão produzam um corpo de conhecimento robusto que nos auxilie, então, na compreensão da violência enquanto fenômeno que pode ser combatido. E acho que isso é fundamental porque coloca também a universidade diante de um problema social que tem assolado diversos segmentos das mais diversas formas. Todo o conhecimento produzido no nosso laboratório tem colaborado no desenvolvimento de tecnologias sociais. Essas tecnologias sociais desenvolvidas dentro do LAPREV possibilitam a reprodução desses programas por outros profissionais. Então, basicamente, diversas ações desenvolvidas aqui no nosso laboratório podem depois serem apropriadas por profissionais da psicologia e serem reproduzidas nos contextos institucionais. Como exemplo, eu posso citar diversos programas que são criados e que podem ser posteriormente reproduzidos nas escolas, nas instituições como CRAS, CREAS, e que visam a prevenção da violência nos mais diversos contextos. Mas, principalmente, prevenir a violência intrafamiliar, que muitas vezes é naturalizada pelas pessoas, e também combater a violência que ocorre nos contextos comunitários. A partir do envolvimento dos nossos alunos de pós-graduação junto ao laboratório, nós também temos atendido diversos grupos e segmentos, mas com ênfase na criança e no adolescente, que foram vítimas de violência. Isso significa que nós buscamos também auxiliar as vítimas de violência na superação das experiências traumáticas que elas vivenciaram em decorrência da exposição à violência. A partir do envolvimento dos nossos alunos de pós-graduação que elas vivenciaram em decorrência da exposição à violência. A partir do envolvimento dos nossos alunos de pós-graduação,